Salve, salve família! Meu nome é Ricardo, sou da Oficina IC Pinturas e trago mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a deixar aquele plástico que está ressecado com aparência mais nova. Também ensinar vocês a fazer uma vitrificação no plástico. Então não perde, esse vídeo está muito top. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece aqui de deixar like e comentar o que você acha desse tipo de conteúdo. Pessoal, se você quiser também aprender como fazer polimento em moto, vitrificação, revitalização em faróis, polimento em farol, a gente tem um curso completo, onde eu ensino do básico ao avançado e também ensinamos técnicas diversas, inclusive o polimento com duas etapas, onde você vai aprender a fazer um polimento bem mais rápido, gastando bem menos produtos e um processo que vai te dar um retorno bem mais rápido também. Então, primeiro link aqui na descrição e vamos embora para o vídeo de hoje. E aí pessoal, vou ensinar vocês como descontaminar e proteger esse plástico. Veja que tem várias sujeiras aqui, ele também está muito branco aqui. Esse material aqui é de plástico, então a gente vai primeiro remover toda essa sujeira. Então para a gente remover esse material, a gente tem que usar um produto alcalino. Aqui tem muito mineral, produtos minerais aqui só vai sair com um produto alcalino. Então esse barro aqui, esse vermelhinho aqui, eu posso fazer logo, passar logo uma escovinha para a gente remover logo o produto que está mais fácil. A gente pode estar utilizando um pano ou qualquer coisa só para remover mais o que pode sair de primeira. E depois a gente tem que ir para o produto. O produto que a gente vai estar utilizando é o Removex, um produto alcalino da Vitex da Vamix. A proporção dele é 10 para 1. O produto que eu estava utilizando é o Removex da Vitex da Vamix. Vou separar aqui no vasilhame aqui um pouco. Eu estava utilizando aqui um pincel para aplicar o produto. Você pode diluir ele aqui 10 para 1, tá? Se for algo mais complicado de remover produtos aqui, como carga mineral como essa aqui, ele vai remover muito bem. Então não precisa diluir tanto. Então eu posso usar aqui a diluição de 10 para 1. Se for um produto assim como gordura, graxa, você diminui em menos proporção, tá? 10 para 1, 5 para 1, beleza? Então vamos lá. Sempre utilize luva, pessoal, e óxido de proteção, beleza? Então vamos começar aqui a passar o produto. Eu vou passar com o pincel e depois a gente vai escovar esse produto aqui, certo? A gente vai passar uma escovinha para escovar, só assim mesmo que consegue remover essa carga mineral. Lembrando que tem diversos produtos aí no mercado que vocês podem estar utilizando. E aí, pessoal, eu já passei o produto e agora eu vou passar a escova para a gente remover mais profundo esse material, certo? Aqui você pode fazer até outra passada. Você vê que não deu muito resultado. Faz a limpeza e faz de novo. Eu podia estar passando o cítrio, mas o cítrio não ia remover essa carga. Agora a gente vai dar uma lavada aqui para... Você vê que, ó, está saindo muita sujeira. Você vê que precisa fazer outra passada, você passa, tá? Aqui o acabamento depende muito dessa luteza que a gente está fazendo. Se eu quiser também passar e deixar um pouquinho agir aqui, vai dar um bom resultado também. Eu vou passar agora essa demanda e vou deixar um pouco agir aqui por 1 a 3 minutos. A gente vai só... E já era. E aí, pessoal, agora a gente vai passar o citra fest, tá? Ele vai fazer uma limpeza também, remover muita gordura que tiver e dar um bom acabamento final. Então, a gente pode estar passando o citra fest aqui no pincel e depois passando lá na peça. Então, vamos lá. Eu vou estar passando o produto aqui no pincel. Eu venho aqui na peça. Vou enfergar aqui. Enfergo aqui bem. Passa uma escova também, se necessário. Assim ele vai remover toda e qualquer sujeira também. Se a sujeira for leve, então você só precisa passar o citra. Eu passei um produto mais agressivo porque tinha muita sujeira. Pode estar passando aqui, ó. E logo em seguida é só passar o jato d'água, tá? Passou o jato d'água. Agora, pessoal, eu vou passar uma microfibra aqui, ó. Pra remover a água, tá? A água que tiver. É só assim aí que passa o produto final, certo? E agora, pessoal, vocês já viram que já deu um bom acabamento, já. A gente removeu toda a sujeira. Agora a gente vai passar mais um pouquinho aqui, ó. Pra remover mais esse local. Aqui tem sujeirinha muito costrada aqui, ó. Pra você ver que não tá saindo com a buchinha. Usa uma escova mais agressiva, tá? Agora é só passar o pano, pra gente remover a água. Próximo passo agora, pessoal, é passar um produto. Um álcool isopropílico, tá? Pra remover qualquer impureza que tenha ficado ainda. Então a gente passa aqui. Aqui é um revelador também de hologramas, pra quem tá faz o polimento. Então, aí eu vou passar na peça ou passo também na microfibra, tá? Posso fazer a mesma coisa e passar na microfibra. Eu vou passar aqui, ó. Na microfibra. E depois, ó. Isso aqui é só peso pra remover alguma contaminação. Se fizer um polimento, quiser fazer vitrificação, é sempre recomendado usar esse produto aqui. Agora é só esperar um pouquinho aqui, ele secar. Seca bem rápido, como é um álcool. Daqui a pouco a gente passa a proteção. Ó, pessoal, já tá seco. Eu já tô me preparando pra passar o vitrificador, tá? Vocês tem dois tipos de vitrificador que vocês podem tá passando aqui da Avonics. Eu uso o V-plástico e o V-paint, tá? Então, vocês podem tá usando qualquer um dos dois pra fazer a proteção no plástico. Vou tá botando aqui, ó, nessa posição. Eu boto uma fita pra ficar melhor quando eu tiver aplicando o produto e ela não sair. Bota uma fitinha aqui, ó. Coloca aqui, ó, a fitinha. E desse lado aqui a gente aplica o produto aqui na peça, tá? Mistura bem aqui. Se por acaso você tá utilizando aos poucos, ele sempre vai cristalizar aqui em cima da tampa, onde tá o furo. Então você vai lá, passa uma agulha, alguma coisa do tipo, só pra remover o produto que secou aqui no bico, tá? O produto aqui é só passar aqui. Eu vou botar logo uma boa proporção e passar em única passada. 72 horas sem lavar com água e sabão, tá? Então, você pode até passar uma água depois de 24 horas, mas lavar mesmo bem, ideal, depois de 72 horas, tá? Aí vai esperar um pouco que ele secar. Daqui a pouco a gente volta também. Pronto, pessoal. Agora a gente vai só mesmo remover o excesso que ficou, tá? Eu vou pegar uma outra micofibra e a gente vai passar sobre a peça. Depois de você aplicar o produto, você vai deixar descansando e já era. Já tá pronto aqui. Se você já aplicou o produto aqui, então enquanto o produto também vai aplicando, você pode também ir lavando já aqui. Porque ela vai secar de acordo com isso aqui. Então você pode acabar perdendo. Então aqui a gente já vai remover e lavar a Sliwood aqui, beleza? Então, pessoal, esse foi o acabamento que ficou. Espero que tenham ajudado vocês. Lembrando que alguns arranhões, isso não tem como remover, que é do próprio plástico. Aqui a gente fez só mesmo a limpeza, descontaminação e vitrificação. Então, se o teu plástico é novo e não tem arranhão, ainda vai ficar o melhor acabamento. Salve, salve, família! Eu espero que tenha ajudado com esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. E saiba que você que tá aí começando agora fazendo polimento em moto, em carro, querendo fazer polimento em farol, reparos em farol, a gente tem um curso completo, onde a gente vai te ensinar do básico ao avançado, tá? Principalmente pra galera que faz aí muito serviço de lavagem em moto ou carro e quer fazer aquela vitrificação, não sabe como fazer, não sabe fazer um polimento, ainda tem muitos detalhes aí sobre materiais, quais lixo usar, remover um cias com um escorrido quando você pega uma repuntura, tá? Ou quando você pega aquele verniz ali, que é novo, né? Vem de fábrica ainda, é uma moto aí que você quer fazer uma revitalização de polimento e também fazer uma base aí, um coach ou até mesmo um glass pra proteger essa pintura. Então a gente tem um curso completo, onde vai ensinar pra vocês do básico ao avançado. O curso é totalmente online, assistir as aulas quando desejar. O primeiro link aqui na descrição, onde você vai poder ter todo o acesso ao suporte e também certificado de conclusão, beleza? A gente já tem aulas bônus ensinando você fazer uma vitrificação em farol, revitalização em farol, como fazer, como remover cisco, sujeira, caça de laranja, tudo isso no único curso pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Um abraço, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.